Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês este bolo maravilhoso de fubá com essa calda de goiabada que eu coloquei por cima, gente. É a coisa mais gostosa do mundo, uma receita super macia, suculenta, vocês vão amar. Então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de uma lata de milho, tá? A gente vai tirar a água pra usar. Uma colherzinha de fermento, a gente vai medir tudo na lata. Óleo, três ovos, fubá mimoso. Ó, primeiro passo, a gente vai tirar a água do milho, tá? E vamos colocar tudo no liquidificador. A receita é muito fácil, prática, rápida. No liquidificador você vai conseguir resolver tudo, tudo, tudo. Então eu coloquei aí, tava com uma mão só, gente, quase derrubei o milho. Eu coloquei aí uma lata de milho. Pode colocar a lata todinha, sem medo. E os três ovos, tá? A gente vai usar a lata como medidor pra tudo. Em seguida, nós vamos colocar meia lata de óleo, tá? Eu usei meia lata, não precisa ser a lata inteira não, tá, gente? Com meia lata dá certo. E no mesmo recipiente aí, nós vamos medir uma lata de leite. Tô usando leite integral mesmo, de caixinha. Nunca fiz com desnatado, gente. Então eu não sei dizer se dá certo, mas acredito que sim. Depois, uma lata de açúcar, mas eu coloco faltando ali uns dois dedinhos pra completar a lata. Em seguida, uma pitadinha de sal, tá? E também uma lata de fubá mimoso. Eu já fiz com flocão, também dá certo, tá? Mas com fubá mimoso fica mais gostoso. Depois disso, a gente deixa bater bastante. Vai ficar uma massa líquida, mas é isso mesmo. Eu tô até mostrando pra vocês aí, ó. Pode deixar bater aí por uns dois ou três minutinhos. Enquanto bate, eu untei a minha forma com margarina, né, e farinha de trigo. Farinha de trigo é mais eficiente pra untar. Depois disso, eu acrescentei a uma colher de sopa de fermento em pó ou uma tampinha. E dei mais uma batidinha ali de uns 30 segundos. Tô mostrando pra vocês a massa, ela fica líquida. Não se preocupe, a massa é líquida mesmo, tá? Já fiz essa receita milhões de vezes. Coloquei na minha forma. Minha forma mede 22 por 32. Deixei a 200 graus. E assou por mais ou menos uns 35 minutos. Para a calda de goiabada, eu separei ali, né, a goiabada, um pouco de água e uma panelinha. Então, eu coloquei água no fundo. Coloquei a goiabada picada pra poder facilitar o derretimento, né, pra ficar mais fácil. E coloquei a quantidade de água, tá? Se você quiser mais líquida, você coloca mais água. Eu coloquei mais ou menos uns dois dedinhos de água ali, que foi o suficiente. Depois, né, coloquei o restinho da água aí. Não precisei acrescentar mais água, não. Levei pro fogo. Você pode tentar fazer no micro-ondas, mas eu nunca fiz, então não sei te falar. Então, eu fiz no crivo mesmo, no fogão. E você vai percebendo que vai derretendo rápido, né? Ela vai encorpando, os pedacinhos vão se dissolvendo. Fica parecendo até um molho de tomate. Olha aí, alguns minutos depois. Você pode ir dando batidinha, assim, com a colher, pra goiabada ir dissolvendo, sabe? E aí, fica bem lisinha. Fica uma cobertura bem lisinha. Eu deixei assim, desliguei o fogo. Ela ficou grossinha. E assim que ela esfriou, ela deu mais uma encorpadinha também. O meu bolo ficou assado por mais ou menos uns 35 minutos, tá? E é simples, tá? Você faz o teste do palito. Eu não deixei ele corar em cima, porque ele já tava muito bem assado. Faz o teste do palito. Se sair limpo, é porque tá pronto. Daí, eu joguei toda a cobertura por cima. A cobertura ainda tava quente. Não tem problema. Pode colocar por cima. Não vai atrapalhar seu bolo em nada. Fica até mais fácil pra espalhar, né? Como a goiabada endurece. Então, espalhar ela morninha, assim, é melhor. Então, eu fui passando pra lá e pra cá com a espátula. Não joguei muito na lateral, pra não sujar muito a forma, né? E depois disso, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu não esperei esfriar. Eu já experimentei um pedaço quente mesmo. Essa massa é perfeita. Ela é macia, ela é barata, ela rende, ela é gostosa. Gente, é o bolo de milho, assim, mais gostoso do mundo. Espero que vocês gostem. Inscreva-se no canal, dê like, compartilhe. E se você fizer na sua casa, comenta aqui o que você achou. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!